Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer várias mudinhas de sementes aqui, de almeirão, alface americana que eu amo, rúcula, rabanete, essa aqui é a principal, nossa, bucha, eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá, um tomatinho cereja, a cenoura e o repolhinho roxo. Beleza? Então, ó, eu vou colocar nesses saquinhos aqui, ó, que eu tenho vários aqui, inclusive aqui, ó, minha lata de adubo, né, aqui é a caixinha onde eu guardo minhas sementes, ó, né, aqui tem um monte de pimenta e tal, e aqui são os saquinhos, ó, que eu comprei na casa de sementes, coisa pra fazer as mudas, né, nesse balde aqui, e aqui é a terra e o adubo de gado, né, aquela coisa. E vou usar também esses potinhos aqui, ó, pra fazer mudas, tá bom? Então eu vou abrir uns saquinhos aqui, vou misturar a terra nessa, nessa vasilha aqui, e já já eu volto. Fala, pessoal, tamo de volta aqui, ó, puxa, hum, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, então, é, os saquinhos, né, eu plantei aqui, ó, a rúcula, o repolho e a alface americana, né, então, eu não sei se dá pra ver aqui, ó, do lado da alface, ó, a sementinhas da alface, ali, ó, do repolho, né, aqui, ó, e da rúcula, né, E desse lado aqui, ó, o almeirão, né, não sei se dá pra ver ali, ó, né, e do rabanete, ó, tá bom? E nesses potinhos grandes aqui, ó, de coisa, eu plantei as sementes do, da bucha, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje, né, ó, ah, ontem, puxa, eu plantei essa muda de manjericão nesse, nesse vaso de madeira aqui, eu esqueci de gravar, né, mas tá aqui, ó, bonitão aqui, ó, beleza? Então tá aqui, ó, depois aí, no decorrer do crescimento, a gente vai acompanhando aqui, tá bom, pessoal? Ó, um bom dia a todos aí, e até mais, ah, planta que dá, viu? E se puder, inscreva-se no canal aí, me ajude a chegar a mil inscritos, que já estamos quase lá, né, tá bom, pessoal? Um bom dia a todos aí, até mais, valeu! Prontinho, pessoal, agora devidamente plantado aqui, ó, peguei o borrifador, né, e vamos, aí, ó, regar. Aí, o que acontece? Eu vou regar tudo aqui, ó, e eu vou colocar ali na, nessa, ó, bandejinha que eu vou levar na minha estufinha, ó, tá? Ai, caramba! Preciso dar uma... Aí, vou pôr aqui, vou levar na minha estufinha ali, né, pessoal, aí. Tá bom? Vou regar aqui, já já volto aí, pessoal. Bom, até já! Bom, pessoal, estamos de volta aqui, ó, bom, eu trouxe aqui pra minha estufinha, minha estufinha, na verdade, nada mais é do que minha churrasqueira, né, ó, aí, ó. Aí, que bacana, ó. Então, já tá minha velhinha, eu vou, tô construindo outra aqui, então, né, isso aqui vai virar minha, virou minha estufinha, tá? Aí, eu guardo minhas baguncinhas de um lado, e as... As sementes aqui estão aqui, ó, os... Estão aqui do outro lado, né, beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse aqui, se puder, deixa um joinha, né, faça um comentário. Bom dia a todos aí, até mais! Ah, se puder, inscreva-se no canal aí, né, me ajuda a chegar nos mil inscritos aí, beleza? Um grande abraço pra todos, valeu!